A inteligência artificial é uma tecnologia que permite a criação de sistemas capazes de realizar tarefas que até então eram exclusivas dos seres humanos. Com o avanço da inteligência artificial, surgem cada vez mais preocupações e dúvidas sobre o impacto dela no mercado de trabalho. Trabalhadores humanos serão substituídos pelas máquinas ou podemos contar com elas para vermos surgir novas oportunidades de emprego? No nosso Papo de Juventude de hoje, vamos conversar com o superintendente executivo do CIE do Rio, Luiz Gustavo Coppola, e o diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, André Carlos Ponce de Leão Carvalho. Eles vão contar sobre essas mudanças que aguardam quem está buscando o primeiro emprego e que tipo de adaptação profissionais e empresas vão ter que fazer para enfrentar essa nova realidade de trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao Papo de Juventude de hoje. Eu já agradeço essa participação de vocês. Eu começo a nossa conversa então com o professor André. Professor André, seja muito bem-vindo. Vamos situar então quem está assistindo a gente quando a gente fala de inteligência artificial. A gente já consegue identificar aí no nosso dia a dia a participação dela em algumas atuações, em algumas situações. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que a gente pode já identificar no nosso dia a dia, que às vezes passa despercebido, mas é uma ação da inteligência artificial. E em relação ao mercado de trabalho, é realmente uma preocupação, na visão do senhor, a chegada da inteligência artificial? Vou começar falando como ela está no nosso dia a dia. Ela já está em várias nossas atividades sem nem percebermos. Quando usamos o celular, até quando usamos a máquina de lavar roupa, já estamos usando a inteligência artificial. O efeito vai ser grande, como é o efeito em várias tecnologias. Vai ser maior porque ela permeia várias áreas de conhecimento. É o que vai acontecer. O que vai acontecer é que ela pode beneficiar ou prejudicar. Eu sou otimista, acho que vai mais beneficiar que prejudicar. Então ela vai liberar as pessoas de trabalhos que são rotineiros, enfadonhos ou até mesmo perigosos. E vão criar novos tipos de trabalhos que vão ser mais estimulantes. Isso aconteceu também com a revolução industrial, em menor escala do que a IA está fazendo atualmente. Então o efeito vai ser grande e vai mudar completamente a forma como nós trabalhamos. Ou seja, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também, professor? Isso mesmo, Priscila. Tem um lado positivo e negativo. E a preponderância de um deles depende de como nós utilizarmos a inteligência artificial IA no nosso dia a dia. Uma coisa é certa, as pessoas vão ter que trabalhar com isso. E como se dá esse trabalho dentro das universidades? Há um preparo já específico para essa área? Como que está a evolução na parte acadêmica em relação à inteligência artificial? No Brasil a gente está engateando ainda. Se for para o exterior, na Inglaterra, por exemplo, desde o ensino básico as crianças já são expostas. Já os conceitos estão por trás da inteligência artificial. A gente tem, mas na área de exatas, a USP tem uma iniciativa há dois anos atrás de ter uma disciplina de inteligência artificial para toda a universidade. Pegar estudantes de todas as áreas do conhecimento. Mas foi a única vez que aconteceu isso. Não conheço outras iniciativas parecidas no Brasil. Mas dado a penetração da IA na vida das pessoas, isso deve ser estimulado e aumentado ao longo do tempo. Sim. Luiz, fala um pouquinho para a gente. Primeiro vamos explicar para quem está assistindo a gente sobre o CIE. Com certeza, jovem que está assistindo a gente já escutou falar do CIE. É uma plataforma super acessada, uma associação super conhecida nessa parte de primeiro emprego, de estágio. Como que vocês estão aí se mobilizando, atuando para juntar essa tecnologia da inteligência artificial, preparando e dando esse acesso para esses jovens que estão acessando inicialmente no mercado de trabalho? Como que vocês estão fazendo essa movimentação? Muito bem. Bom, Priscila, olá, professor André. É um prazer estar com vocês aqui e com todos os seus telespectadores. Eu acho que hoje nós temos também uma missão de levar uma mensagem de preocupação. Sim, o professor André colocou a inteligência artificial até em seus pontos positivos, seus pontos de preocupação. Mas levar uma mensagem para o jovem de preparação para o mundo do trabalho. Diferente das gerações que ingressaram no mercado na década de 1980, 1990, a tecnologia, a informática, ela foi aprendida no ambiente de trabalho. Não era aprendido nas escolas, não é? A tecnologia, a internet, os sistemas operacionais, ela foi aprendida no ambiente de trabalho. Então, você tinha aquele suporte das empresas para adaptar suas tecnologias, adaptar seus processos na utilização dessa ferramenta. A inteligência artificial, ela mostra hoje para o jovem estudante, que é a razão de viver do CEE, do Centro de Integração e Empresa de Escola, uma organização que existe há 59 anos, que tem como missão contribuir para a formação das futuras gerações de profissionais. Então, a inteligência artificial, ela mostra para esse jovem esse novo mundo do trabalho. As relações de trabalho serão diferentes, os processos serão muito automáticos, nada de atividade repetitiva. E essa mudança, diferente da implantação de tecnologia no nosso país, ela não vai ser lenta como foi nas décadas passadas. Hoje, a tecnologia, as novas tecnologias chegam muito mais rápidas. Então, a inteligência artificial, ela chegará no nosso país, como o professor André colocou, ela já é uma realidade em muitas escolas de outros países, Estados Unidos, comunidade europeia, mas ela chegará muito mais rápida ao nosso país. O que a gente coloca para o jovem, que a máquina, ela não vai substituir plenamente o intelectual. As soft skills que o trabalhador precisa ter para administrar conflito, para lidar com situações que fogem um pouco do padrão. Porque a inteligência artificial, o professor André é um especialista nisso, a inteligência artificial, ela repete um movimento e ela vai também melhorando o algoritmo. Nós aqui do CIE vamos utilizar a inteligência artificial para identificar o melhor candidato para as oportunidades de estágio e de aprendizagem, também usando algoritmos, sem a participação do ser humano, sem a subjetividade de uma análise do ser humano. Isso é uma experiência muito boa que o CIE já começou agora em 2023 e está dando muito certo. Como que funciona na prática para esses estudantes, Luiz? Então, nós temos uma plataforma que é o One CIE Rio, está lá nas lojas de aplicativos, o estudante pode baixar esse aplicativo e lá existe uma série de testes, uma trilha que ele vai percorrer, um fit cultural e através destas informações vai se criando um perfil desse candidato e essa inteligência artificial vai identificar o perfil desse candidato, se é mais voltado para qual segmento da economia, então seja uma indústria, um comércio, a administração pública, inclusive podendo chegar até ao perfil de um gestor de uma determinada empresa. A mesma empresa, o mesmo segmento, você tem gestores com perfis diferentes que exigem hard skills e soft skills diferentes, a inteligência artificial pode identificar como cada gestor avalia o seu candidato, como cada candidato é aprovado por esse gestor e criar um algoritmo, criar uma marca que os candidatos que estão dentro daquela pontuação serão os melhores indicados para a vaga daquele gestor. Ou seja, Luísa, une ali tanto um processo seletivo quanto um mini teste vocacional também que esse estudante acaba fazendo. Exatamente, é mais do que isso, né Priscila? A gente vê também o perfil desse candidato, questões de reação, comportamento, se ele é mais introspectivo, então você começa a ter um perfil muito mais detalhado para você casar, fazer o match desse perfil com aquele selecionador específico. E aí entra a pergunta, né, acho que eu vou fazer essa pergunta então para o professor. Professor, a inteligência artificial pode errar nesses casos assim? Porque a gente se pergunta, a gente está lidando ali com máquina e tudo mais, é, obviamente, para chegar nesse, na programação final, há muito estudo envolvido, né, por parte de vocês que estão envolvidos aí na questão de programação, de elaboração, é, mas qual o nível de confiança que a gente coloca aí numa inteligência artificial no todo? Estou falando num geral. É, ela pode e ela erra também, Priscila, assim, ela erra, mas de muitas aplicações ela erra menos do que erraria um ser humano fazendo a mesma coisa. O desempenho depende da dificuldade da tarefa, de quão complexa ela é, quantas informações você tem para treinar, para treinar um modelo. Então você pode ter soluções baseadas em IA que são muito melhores que seres humanos e alguns podem ser até piores também, porque eu não tinha dados suficientes, ou tarefa é complicada demais, ou usa informações que a máquina não tem acesso. No caso, Luiz, é o que acontece com o aplicativo, né, de uma certa forma vocês conseguem viabilizar e otimizar o tempo e unir muita gente numa única plataforma, né, de repente um processo seletivo que levaria muito tempo, vocês conseguem otimizar esse tempo? Exatamente, Priscila. Como o professor colocou, a inteligência artificial, ela vai aprendendo, ela vai retroalimentando através do processo de volume de dados. Então, nós temos hoje nesse aplicativo 600 mil candidatos que já fizeram o seu cadastro e tem lá o seu perfil identificado. Nós vamos começar a perceber, candidatos de uma determinada condição, qual é o perfil de empresa mais adequado para ele. Então isso, conforme o volume aumenta, a assertividade é muito maior. Então a gente ganha no processo, o candidato, ele tem a sua vocação respeitada, ele vai ser encaminhado para uma vaga que realmente ele vai se identificar, ganha a empresa, porque vai receber um candidato alinhado à sua cultura, ao seu processo, ao seu modo de atuação. E como nós trabalhamos com programas de estágio, esse período que o estudante fica na empresa, é um período de experiência, de observação, no final, o nosso desejo é que ele seja efetivado. Então se ele for encaminhado para a empresa certa, para o gestor certo, com atividade compatível com a sua cultura, com o seu histórico, provavelmente ele será efetivado e começará ali a sua carreira. Então a inteligência, ela veio trazer esse resultado positivo para os processos do CIE. É um currículo que chega a lugares, muito mais lugares do que se fosse daquele formato um pouco mais antigo, não é, Luiz? Exatamente. A gente hoje analisar simplesmente o currículo, o currículo tem umas informações, são frias ali, não é? Por isso que tem dinâmica de grupo, por isso que tem entrevista individual. E a nossa plataforma CIE, o AnRio, ela faz todo esse processo, tem toda essa jornada e sem a participação, às vezes subjetiva, do ser humano, como o professor André colocou. Se eu posso só complementar, eu concordando, eu tenho uma massa muito rica de dados do CIE e detendo as chances de dar uma ferramenta com ótimo desempenho. Além do que o Luiz falou, de você evitar as positividades, evita também algum efeito externo. Por exemplo, uma decisão que eu tomo hoje à noite, pode ser diferente da decisão que eu tomo, uma decisão que eu tomo hoje à noite, pode, provavelmente, será diferente da que eu tomo amanhã de manhã, porque eu posso estar mais relaxado, mais tranquilo, ou mais descansado. Com a ferramenta, isso não vai ocorrer. A ferramenta vai se manter estável ao longo do dia, ao longo dos dias e das semanas também. É verdade. E aí, Luiz, vamos lá. O estudante, vamos dizer, na linguagem de hoje em dia, deu match lá com a empresa. Como que continua esse processo? Aquela entrevista pessoal, que são das últimas etapas lá, ela ainda ocorre ou essa etapa aí também já pula? Ou ainda se mantém? Não, ela se mantém. A entrevista final, que é a última etapa do processo, que envolve diretamente o gestor dessa oportunidade de estágio, ela vai ser muito mais produtiva, porque ali você está colocando duas pessoas que se identificam na atividade, se identificam na cultura daquela organização, se identificam naquela profissão. Então, a entrevista vai fluir muito melhor. E tem um fator que é, sim, subjetivo, mas tem que ser considerado nas relações humanas, que é esse gostar, o brilho nos olhos do candidato, junto ao gestor. Às vezes a gente fala assim, usando aí uma frase popular, ah, eu não fui com a cara daquela pessoa. Então, essa entrevista também, ela tem todos os alinhamentos de hard skills, soft skills, mas também essa compatibilidade de gênio, vamos chamar assim, entre o que é importante, claro que é importante nas relações humanas, entre o gestor e o estagiário. Quer falar, professor André? Ah, não, eu ia falar que o que o Luiz falou é muito importante, você tem que ter no final do processo um ser humano. A máquina não é para substituir o ser humano, essa é uma ferramenta de apoio para uma melhor tomada de decisão. Então, a última decisão deve ser sempre de um ser humano. Essa é a nossa pergunta de um milhão aqui do nosso programa, se substitui ou não substitui o ser humano, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco.